BNDES estabelece parceria para ajudar a capacitação de empreendedores de baixa renda. Os detalhes com Daniel Lian. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com o movimento Bem Maior, apoiará a capacitação em gestão de empreendedores de baixa renda de todo o Brasil. Será disponibilizada uma plataforma com conteúdos em vídeo, podcasts, e-books e testes que abordam os principais desafios enfrentados por esse público. De acordo com o Bruno Aranha, diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES, a ideia é solucionar problemas e desenvolver competências para alavancar as vendas e organizar as finanças. Esse projeto vai servir para que ele possa, como empreendedor, tenha uma maior capacidade de gestão financeira, de aprimorar o seu plano de negócio, do seu empreendimento, ter um entendimento melhor do mercado, ao mesmo tempo que com os recursos oriundos do Capital Semente, fomentar as suas atividades. E aí você conseguir fazer com que esse empreendedor, ele em um segundo momento tenha acesso ao sistema financeiro, para que ele possa financiar essas atividades e, com isso, ampliar a capacidade e amplitude do seu negócio. A expectativa é que pelo menos 30 mil pessoas sejam capacitadas até 2025, com foco principal em mulheres, pretos, pardos e jovens empreendedores. Vai trazer a capacitação, mas também vai trazer, em um segundo momento, para que ele consiga aplicar qualidade, os recursos, para que ele possa desenvolver o seu negócio e empreender com qualidade, fazendo com que ele possa desenvolver, quem sabe, uma nova empresa, empregando pessoas, dando um bom exemplo, se tornando um exemplo para a sua comunidade de sucesso e aí criando essa rede do bem que o empreendedorismo proporciona. Segundo o BNDES, poderão ser contempladas pessoas em situação de vulnerabilidade de baixa renda, como trabalhadores informais, microempreendedores individuais e desempregados em todas as regiões do país que necessitam do apoio para a geração de receita. Bruno Aranha destaca ainda que cinco projetos em andamento voltados à educação básica vão ampliar a transformação educacional a uma parcela expressiva de estudantes da rede pública. Só para colocar alguns números, com esses cinco projetos, nós vamos chegar e beneficiar quase 4 milhões de estudantes das redes de ensino estaduais e municipais. São mais de 17 mil escolas, de 111 municípios e quase 17 estados brasileiros. Então, é um projeto muito robusto, focado para que os jovens, eles realmente tenham um ensino de qualidade e aí, mais à frente, tenham melhores condições para acesso ao mercado de trabalho e também para o empreendedorismo. Os investimentos totais serão de 12,7 milhões de reais.